Agora, Vizinho, muita gente quando conversa com você, prefere sempre lembrar a derrota, né, em vez de lembrar a vitória. É claro, e isso traz um... deve trazer uma atenção danada para os jogadores que estão participando de um jogo contra o Uruguai. E há de 70 se falaram muito do jogo de 50. E o time do Brasil entrou tão tenso que se não sai o gol do Clodoaldo no final do primeiro tempo, eu não sei o que a história poderia ter sido outra. Em 70 você estava lá, não teve o gostinho da revanche? Eu estava escrevendo para o Jornal do Esporte na época. Mas eu acho que não devia esquecer a vitória de 50, isso faz tantos anos, pô. Eu não pensava no jogo do momento com o Uruguai, e tem que encarar o Uruguai como um adversário, como outro qualquer. Você acha que nessa Copa de 70, esse jogo contra o Uruguai foi o decisivo, aquele que você sentiu que dali pra frente o Brasil não teria mais adversário e iria chegar ao título no Mundial? Nós tivemos duas partidas difíceis, na minha opinião. Uma foi contra o Uruguai e outra foi contra o Peru. O Peru jogou muito bem contra a gente, dirigido pelo Didi. Mas muito bem mesmo. Mas nesse dia o nosso ataque também estava uma beleza, metemos para as quatro, a dois, terminamos o jogo. Mas foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil não. Contra mim, essa vitória contra o Uruguai, te deu aquela sensação de vingança? Não, eu sou amigo do Uruguai, eu vivo, nós vivemos juntos, os únicos caras do mundo do futebol, do estrangeiro, que nós convivemos. Eu vou para a casa do Odúlio, passo lá, dia, vou com o Odúlio, com outro capim, com os caras que ganharam da gente. Numa tranquilidade, numa boa, a gente não fala nem em futebol. Tchau.